Música Este vídeo tem o apoio de Guilda dos Jogos. Acesse www.guilda.store Diga, meu nome é Eduardo Guerra, estou aqui com mais 5 minutinhos de guerra no canal 3DUS E hoje eu vou falar para vocês sobre boas maneiras à mesa, só que a mesa de jogo A ideia deste vídeo aqui é ser um vídeo, se você é um cara que está começando aí no mundo dos jogos de tabuleiro Alguém te chamou, convidou para você jogar, você saber como não cometer uma garfe, como se portar bem à mesa de jogo E se você é uma pessoa que está convidando pessoas novas para jogar De repente é uma forma sutil de você mandar para eles esse vídeo e falar assim Olha, dá uma olhadinha aí normalmente no que a gente costuma fazer e tal Principalmente algumas pessoas não ficam muito seguras O jogo de tabuleiro, muitas vezes ele é jogado presencialmente por várias pessoas Que é uma atividade social e como toda atividade social tem ali as suas regras Então eu vou direto ao ponto e vou começar a falar como se portar bem à mesa A primeira coisa é o respeito ao jogo da pessoa Então assim, como quem está dentro do hobby sabe Os jogos de tabuleiro, eles são... Eles não são muito baratos E muitas vezes eles são importados Às vezes não adianta, por exemplo, se danificar alguma coisa Você virar e falar assim Ah, não, eu pago Às vezes são edições exclusivas aí do financiamento coletivo Coisa que você não vai encontrar Às vezes são jogos raros Os jogos que não estão mais... Não estão mais à venda, né? Já estão out of print Então todo cuidado com o jogo da pessoa Então se você é jogador de truco Está acostumado a pegar a carta de qualquer jeito e tal Então tem gente que pega a carta amassando na mão E joga amassando na mesa Tem gente que é principalmente também em relação à sujeira na mão Então se você está comendo alguma coisa Se preocupar sempre em ver se a mão não ficou engordurada Não ficou com o resto de comida Ou qualquer coisa Pede licença, vai lá Lava a mão, né? Às vezes comer alguma coisa Vai lá, lava a mão E depois volta para comer O pessoal normalmente joga comigo na luderia Come hambúrguer, né? Pega batata frita Mas depois vai lá, lava a mãozinha E volta para jogar Então a primeira coisa é esse cuidado, né? Que muitas vezes pessoas que não são do hobby Tem o costume às vezes de amassar a carta na mão e tal Então tomar cuidado com isso daí Outra coisa, tá? Não fique preocupado com a explicação do jogo Que é muito comum as pessoas não conhecerem o jogo quando vão jogar Ah, mas eu não sei jogar Não se preocupe com isso Mas fica a dica para você que está indo jogar É prestar atenção na explicação Principalmente não ficar mexendo no celular Essa história de Ah, não, depois eu aprendo jogando Tá? Também não é bacana Tá? Então se você se propôs a ir lá para jogar A não ser que você tenha alguma emergência Aí nesse caso eu acho que vale a comunicação de você falar Gente, ó, desculpa Eu não queria estar no celular Mas infelizmente está acontecendo alguma coisa Né? Mas normalmente, né? Tirando essas questões aí Excepcionais Tenta estar ali presente de corpo e alma Não ficar mexendo no celular Tanto na hora da explicação Quanto na hora da vez da outra pessoa Né? Às vezes chega na sua vez aí Que você vai pensar a sua jogada E as pessoas têm que ficar esperando aquilo Então, gente, celular na mesa A não ser ser um jogo com aplicativo Tenta evitar ao máximo Principalmente no momento da explicação Fique bastante atento ao que está sendo explicado Tá? Por fim, eu queria comentar uma questão Que muitas vezes também É... A pessoa traz de outros lugares Que é a questão da competitividade Tá? Então, tente ser um bom É... É... Perdedor E um bom vencedor também Né? Então, aquela coisa do tipo Ah, ganhei Ah, começa a tirar onda Começa, né? A criticar as outras pessoas Muitas vezes deixa elas desconfortáveis Tá? Ou então Você perdeu Às vezes fica Poxa, mas foi só por causa daquela rolagem Foi só porque eu dei azar nisso Ah, você deu muita sorte Né? Ou seja Desvalorizando Às vezes a vitória do outro Então, gente É uma noite É pra ser uma atividade de lazer É pra ser uma coisa descontraída Então, é... É... O mais importante Ele é divertir É muito legal ganhar Mas... E também não é bacana perder Mas vamos levar isso daí Na esportiva De uma forma bem legal De forma que fique agradável Para as outras pessoas Certo, pessoal? Então, acho que é isso daí Seria o básico aí De etiqueta na mesa É o cuidado com o jogo Cuidado aí na competitividade Exacerbada Tá? E vamos prestar atenção E ficar concentrado ali Nas explicações De resto, pessoal Vale sempre uma conversa Vale sentir o grupo Né? Qualquer coisa você não souber Pergunte, né? Ah! É... Essa bebida aqui Pode ser que entorne na mesa Eu deixo na mesa Como é que vocês costumam fazer? Né? Sempre com cuidado e tal Não custa... Se você não sabe Não custa perguntar Certo? Que as pessoas não vão ter vergonha Em te responder Ok? Bom Se eu esqueci alguma coisa Pessoal Mande aí nos comentários Que mais você acha Que é importante Ter nesse manual de etiqueta À mesa de jogo Então é isso daí Abração a todos Até o próximo vídeo Tchau